Faz o seu redondo aí. Não, mano, eu vou fazer o meu redondo, mas, pô, vou fazer um redondo. Eu platinei o último, né? E platinei sem ser filho da puta. Eu platinei sendo, mano, um brasileiro de bem. Apostando no Brasil e na fúria sempre. Essa aqui é a parada. Cara, qual é o palpite de vocês aqui pra esse redondo, hein, mano? Eu quero platinar o redondo de novo, mano. Quero ter duas platinas de redondo. Essa aqui é a questão. Eu já vou cravar aqui pra vocês, ó. O 3-0 certo vai ser a G2. A G2 ou a ENCE. É o 3-0 certo. Mas eu não vou gastar o 3-0 na ENCE, não, mano. Eu acho que gastar aqui o 3-0 na ENCE é meio que burrice, tá ligado? É melhor botar ENCE passando e botar uma surpresa no 3-0, entendeu? Eu posso ser aquele apostador ousado ou eu posso ser aquele apostador, entendeu? Mais tranquilo. Quem vai passar aqui com certeza? Eu vou montar aí embaixo e depois eu puxo pra cima, tá? Quem vai passar com certeza? ENCE passa 100%. G2 passa 100%. Astralis passa 100%. Vitality passa com certeza. Imperial passa com certeza. MIBR vai passar também. Pô, IHC... Cadê outsiders, mano? Outsiders aqui, ó. Isso aqui que tem que acontecer, rapaziada. Esse aqui é o certo. Cara, quem que eu botaria no 3-0 aqui do redondo? Porque, pô, você é muito franco. Esses times aqui vão passar, mano. Vão passar. Esses 7 times aqui vão passar com certeza. Ou algum vai passar 3-0. Ou todos vão passar aqui no 3-1 ou alguma coisa assim. Mas, esses passam com certeza. Agora, eu não sei quem eu vou botar no 3-0 ou 0-3. Eu pensei em botar no 0-3. Eu não sei se eu boto a Liquid no 3-0. Apesar de achar que ela não vai ficar 3-0 nunca. E eu não sei se eu boto uma Bad News Eagles no 0-3, tá ligado? O time de Kosovo no 0-3. O que vocês acham? Ou boto a Spirit no 0-3? Complexo, acho que não vai ficar 0-3, não. Renegades? Kosovo é 3-0? Pô, vocês acham, mano? Renegades sempre 0-3? Pô, a 9Z pode surpreender também, rapaziada. Vocês não acham, não, mané? Uma 9Zzinha surpreendendo? 9Z030. Vê o simulador no Meijo? Cadê o simulador no Meijo? Alguém tem o link? Quem tinha o Michel, né? O Michel tem o simulador no Meijo. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Vamos simular aqui que a gente vai ver como é que vai ficar o nosso redondo, fechou? Vamos simular aqui que a gente já crava como é que vai ficar o nosso redondo, ó. Isso aqui são os primeiros jogos e a simulação do Meijo, segundo a rapaziada do chat. Então, a gente tem que passar quem vai vencer aqui e assim vai formando o chaveamento e a gente vê o que vai acontecer. Beleza? Mas a Cloud9 é outra fase só, rapaziada. Isso aqui é Eternal Fire, não é Cloud9, não. Aqui, primeira rodada. É ENCE e 9Z. Vai dar ENCE. G2 e Liquid. Dá G2, né? Forze e Renegade. Dá Forze também? Astralis e IHC Sport. Quem é IHC Sport, cara? Ô, alô, boa noite. Opa. Quem é IHC Sport, Suguinho? IHC é o time da... Lá da... Pô, mano, eu não sei se pode falar a palavra que eles são, tá ligado? É de um país... É de um país que bane na Twitch. Da Mongólia. É isso, perfeito. Pode falar Mongólia, país, pô. Pode falar isso aí, não bane, não. Beleza, vai dar Astralis aqui. Vitalis contra Complexity vai dar Vitality. MIBR e Outsiders. Ai, aqui vai dar merda, hein? Cara, o Giloboso disse que Outsiders tá meando, né? Mas não sei até onde isso aí é verdade, né? Pô, primeira rodada aqui, MIBR e Outsiders. E aí, rapaziada? É isso que eu te falo, velho. É isso que eu te falo, mano. MIBR e Forza, Outsiders vai levar... Pô, mano, é o Jaime, mano. Jaime e Ekindar, velho. Ekindar é muito forte, mano. VP e Lan, dependendo do dia. Pô, VP e Lan é Leão de Mejo, ó. Pois é, velho. Pô, eu vou fazer o Consciente depois do Lunático, então, beleza? O Consciente é isso aqui. Outsiders passa da MIBR aqui. Imperial ganhando a Spirit, tá tudo certo. Bad News, Eagles, Eternal Fire. Não conheço Eternal Fire. E aí? Isso aí vai ser um passeio muito tranquilo do time turco da Eternal Fire. Mas, tipo assim, muito tranquilo. Tu acha? Uns 16 a 0 aí. Tu acha? Eternal de Chantares. Beleza. Não, muito. A segunda rodada, pô, ficou legal pra Imperial, hein? Caralho, ficou legal pra Imperial, mané. Ficaria Ence contra VP, que dá Ence. Ou dá VP? Dá Ence, Ence tá muito forte. G2 vence aqui da Eternal Fire. A Imperial bate na Forza e fica 2-0. Meu irmão, ficou legal pra Imperial, mané. Pô, o Major tá legal pra Imperial, véi. Não, beleza, ó. Se a gente botar aqui a Imperial ganhando da Forza... Pô, o chat acha que a Imperial ganha da Forza, sim ou não? Ganha, né? Imperial ganha da Forza aqui. Pô, a gente tem que confiar, véi, no Braza. Beleza, Astralis e Vitality. Pô, tipo assim, aquela dupla com o Fig e Blame F jogam pra caralho, tá? Mas aqui acho que vai dar Zayu. Zayu é forte, né? Com um Apex lá, mano. Chutado. Sem contar que o Zonic, que é o Guardiola aí do CS, tá na Vitality, né? E conhece a Astralis, né? Conhece muito bem os caras que tão na Astralis. A Astralis é forte em MD1, a Vitality tá horrível. A Astralis, fácil. Pô, beleza. Passando a Astralis aqui, ficaria 9z em MBR. Jogo dificílimo, mané. Aí é... Brazilian Storm, né? Não, a MBR vai ganhar aqui, foda. Isso aqui é a Liquid, ganhando a Bad News Eagles. Spirit vai brocar a Renegades. E a Complex vai brocar essa IHC Sport. Perfeito. A gente chega num mundo aqui em que temos G2 e Astralis, valendo o avanço, né? Numa MD3 aqui. MD3 já, né? MD3. É, MD3. MD3. G2 e Astralis. Pô, aqui com todo o respeito vai dar G2. Vai dar G2. Monezy, Nico, Bisquela, Hunter. E a outra é o Jax, né? É isso. É o Jax. É o Jax, é o Jax. Aqui vai dar G2. E aqui, mano, eu vou fazer o consciente, tá? A Ence, eu acho que ganha da nossa Imperial, tá ligado? Aqui, com dor no coração, é Ence, mano. Pô, a Ence tá muito forte, mano. A Ence tá muito forte. A Ence tá muito, muito, muito forte. Tipo, muito forte mesmo, mano. A Ence é um dos times que se você, pô... Se tu meter um top 5 de favoritos pro meio, tu bota a Ence se bobear. Tu não bota não? Um top 5ão? Acho que eu boto hoje. Se pato, bota a Ence, top 5. A sua Imperial? Não, a nossa Imperial. Cara, eu torço pra todos os brasileiros, gente. É Brasil, tô torcendo, beleza? E quem não torce é vagabundo. Então, aqui, da Ence, já avançando com a G2, 3-0, Ence e G2. Cara, o caminho da Ence, o da G2 ficou mais fácil, hein, mano? Mas tem que ter Astralis. Caralho. Não, da Ence foi mais fácil. Da Ence pegou a VP aqui, velho. Não é meio D1. Pode dar merda. É, mas também... É. A G2 pegou a Eternal Fire. Pegou o MD3 só contra Astralis. Aí teria um Vitality MBR 1-1. E aí? Vitality MBR no 1-1. É, o Lúdico é Vitality, né? O Lúdico é Vitality, não. O Lúdico é MBR, né? Ah, Vitality, né? Tem o Zayu, né? Não, o Lúdico é MBR. O Consente é Vitality. Cara, eu vou... Se a gente botar aqui o Vitality, né? Que é o palpite... Entendeu? Se a gente botar... Só pra ver como é que ficaria a situação da nossa MBR. Vamos ver. Botando Vitality aqui. Botando Outsiders aqui contra Complex. Botando Liquid contra Force. Colocando Spirit e Eternal Fire. O plano turco, né? Spirit tá mal pra caralho. Eternal Fire aqui. Eternal Fire também é meio troll às vezes, cara. Renegades ou IHC Sport? Renegades, né? Eu acho que é Renegades. É o time do Great Faction, né? A Great Faction é uma boa opção. Então eu vou botar essa IHC-03 no meu... Redondo, hein, mano? Eu acho que eu também vou botar a IHC-03. E aqui a gente vai ter 9-Z contra Bad News Eagles e vai dar 9-Z. Mas não é porque ganhou na RMR que vai ganhar ali, mano. É outra parada. Chega na hora do vamos ver, cara. IHC amassou eles na RMR? Mas amassou, amassou amassado? Amassou muito forte? Amassou, amassou muito. Eles meteram 2-0 sincero na Tailu e na Renegades. Ah, então eu troquei aqui. Renegades, 0-3. Foda-se. 2-0. Mas tipo assim, foi... Era. Foi 16-4, 16-10. A gente chegaria no round 4 aqui. Pô, mano. A Imperial vai passar tranquilo, mano. Mas ver tranquilo é foda. Aqui é o plano turco, né? Mas aqui a Astralis vai brocar aqui a Liquid. 100% sem choro. Imperial ganhando Eternal Fire, correto? Passa 3-1. É. É isso? Todo mundo de acordo no Imperial passando 3-1 aqui? O chat inteiro? Passa 3-1 Imperial. Astralis passa 3-1 também. Outsiders e Vitality. Aqui eu vou falar uma verdade pra vocês, tá? O Jaime não perde esse jogo. Outsiders passa 3-1. Pô, tu acha? A gente vem... Eu tenho certeza. Não sei não, hein? Eu tenho certeza, certeza, certeza. O Jaime não perde esse jogo. Cara, eles são muito... E a Kindar joga pra caralho, velho. Ele vai ser o last dance dele ainda, tá ligado? Ele é bom demais. Vai, relaxa. Tem o moleque lá que o Gal é fã, o Flitch. Bom jogador, mas ele é de Vitor. Ele se alimenta disso? Pois é, o Michel falaria isso. A Furi tá no Legends, exato. Isso aqui é pra classificar pro Legends, né? Classificar pra jogar contra os Legends. Isso aqui é a primeira fase. MIBR e IHC Sport. MIBR, 2-2. Complexity, 9Z. 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 Pelo Lúdico. Esse time aí da Complexity também, sem sal demais. Sem sal demais, pô. Sem sal, sem sal. Forza e Spirit é Forza. Beleza. Chegamos no 2-2 aqui, que a Vitality passa 3-2. MD3 contra Forza. Liquid e 9Z. Aí, velho. E aí, hein? Aí, infelizmente, os Manito vão chorar, né? Aí é Liquid, hein? Aí é Liquid. Alguém tem que chorar. Não, Vinci. Vocês estão... Não sei se vocês estão acreditando muito no jogo, né? Aí é Liquid, velho. Aí é Liquid, velho. Aí é Masterfly e companhia, velho. Calma, rapaz. Vocês estão muito na magia. Calma. Calma. E vou te falar, vai ser isso aqui que vai acontecer, tá? Ó. Leitura é essa, tá? MBR ganha Eternal Fire aqui. E quem passa aqui, ó. Ó. Ficou bonitinho, ó. G2, Zenense, 3-0. Astralis, Vitality, Outsiders, MBR, Imperial e Liquid. No 3-2. 0-3 ficou Renegades e HC Sports. E aí a gente teve aqui no... Eliminados também. Bad News, Eagles, Forza, Eternal Fire, 9Z, Complexity e Spirit Renegades. Já tem o... Isso aqui já montaria o duelo do Legend, já? Já. Pois é, sim. Não, não sei. Na real, acho que o Legend já montaria o duelo? Como é que dá pra ver o duelo? Onde é que eu consigo ver o duelo pra ver a primeira rodada? Lá em cima? Cara, esse site é absurdo, hein, cara? Legend. Caralho, mano. Olha aqui. Fury Vitality. Vamos espancar Vitality na primeira rodada. Vai ter jeito. Porra, Zay, eu vou ficar maluco, moleque. E eu na torcida lá, mano, xingando pra caralho ele. Não, não vai ter, não vai ter palco ainda. Não vai ter palco ainda. Pô, eu vou xingar de tudo quanto é nome, tá maluco? Ele não vai nem escutar o mapa. Só minha voz. Moleque, primeira rodada, Nave G2, tá? Eu acho. Nave G2, Nip. Eu vou montar aqui tudo pra vocês já, ó. O Major vai ser esse aqui, ó. Nave vence a G2. Ence vence a Nip. Phase e Astralis da Phase. Fury vence a Vitality. Cloud9 é Gambit, né? É Gambit. Big e MBR. MBR? Big é MBR? É, eu iria de MBR. Big é leão de BR? Big não peste o BR? Os alemão gostam muito disso. Pô, Copenhagen Flames Imperial é muito duro também, hein, mano? Mas existe o mundo, não existe, não? Existe, pô, não? Cara, existe, hein? Tem que entender que é o Fallen, né? Tudo existe no Fallen, né, cara? É o Fallen, né? Não é qualquer pessoa também, né? Copenhagen Flames é o time do BT, pô. Na verdade, Copenhagen Flames é o cacete também, né? É isso, é isso. Tem a porra da logo bonitinha aqui, mas é Imperial. Botei logo aqui Imperial. Aí depois é Herói que Imperial, mano. Caralho, o Furi e Face, mano, o bagulho tá embaçado, hein? Nossa, mas a Furi, mano, se sair assim o negócio, a Furi só pegou pedreira até agora. Que que é isso, mano? Nossa. Pô, mas a MBR pegou o adversário melhor que a Furi? Nossa senhora. E vamos ter que espancar a Face também, pô. O Carrigan vai mamar aqui. A também se ganhar esses dois primeiros jogos já sai do tamanho do planeta, né? Sai, sai grandão, velho. Major é isso? Puta que pariu, moleque. Acabei de ver a tabela aqui, a tabela tá embaçada. Herói que Imperial aqui, acho que é Herói que, né? Ou é Imperial e foda-se? É, o coração é Imperial, né? Eu vou botar a Herói que aqui pra ver como é que ficaria a tabela. Ence ganha da Big. Naive ganha da Gambit. Furi ganha da Face. Não tem jeito. Copenhagen Flames ganha da Liquid. Nip, MBR, MBR. Pô, Nip é um time sem graça pra cacete também, hein? G2 e VP. G2, cara, G2 no 0-1 contra VP, mano. Astralis e Vitalis e Astralis. Device vai jogar? Mentira. Ele tá escalado pra jogar. Aí é foda. Mas, tipo, assim, tá escalado com... Voltando de lesão ali. É o sexto player aí que falaram. Só aguenta 25 minutos de jogo... Ele vai pro game. Cara, é bom demais. Melhor enfrentar a Team Sports MD1? Sim. Ó, por exemplo, só vou ver o mundo aqui. Seria a FURIA e Herói que pra disputar o 3-0, se a FURIA ganha da Face. Se a FURIA perde pra Face, seria a FURIA e... Caralho, mano. A gente vai ter que espancar os melhores mesmo pra ser campeão, velho. Que loucura, mano. Mas eu acho que eu nunca vi uma tabela tão difícil quanto essa daí da FURIA, hein? Puta que pariu, moleque. Mas essa tabela tá embaçada. Só se acontecer alguma merda muito grande no Challenger, né? Que pode acontecer. Surpresa sempre acontece, né? Mas se passarem os favoritos no Challenger, mano... Se a FURIA ganha da Vitality aqui, eu acho que assim, se você botar... Eu acho que a FURIA é favorita contra a Vitality hoje. De coração. Não tô sendo lunático. A FURIA contra a Vitality é favorita. Aí é... É você assinar o favoritismo e tem que ganhar da Vitality, tá ligado? Beleza. FURIA e FURIA, a FURIA é favorita aqui. Sendo muito franco. Vou torcer pra Caralho pela FURIA? Tem chance de ganhar a FURIA? Claro que tem. Mas a FURIA é favorita, tá ligado? Aqui a FURIA é favorita. É, menor que de frente. Então, se a gente botar aqui o... Isso aqui, o 1-1 da FURIA seria contra a G2, velho. Isso que a gente botou a G2 perdendo pra nave e ganhando da VP. Porque se a VP ganha da G2 aqui, ó... Já embola tudo de novo. FURIA e Copenhagen Flames. Cara, muda... Mano, eu vou postar no Lúdico. Beleza. Aqui, ó... Se a FURIA vencer, é nave Ence. Aí, pô... Ou a gente confia na... Nos últimos resultados da Ence ou vai na nave pelo Simple. Herói que FURIA, BIG e Astralis. Seria isso aqui. É... Nossa, mano. Tá vendo o mundo do 0-3 ali? Mano, o 0-3... Ah, se a MIPR perder pra NIP. Pera. Seria phase passando a FURIA, MIPR perdendo pra NIP, é isso? Seria FURIA e NIP. FURIA e NIP. FURIA e NIP no 1-1. Seria Imperial e Astralis. Esse mundo é melhor aqui, né? Esse mundo já é melhor. Vocês querem que eu faça o palpite clubista, torcedor, que vai pro palco pra ofender jogador ou palpite do consciente que não manja muito de CS e vai torcer pelo que ele assiste no CS Live do Gal todo dia? Porque eu assisto Donos da Bala, tá ligado? Eu sei o que acontece no mundo do CS. Você quer o consciente. Então, beleza. O consciente, vou deixar aqui. Vamos lá. O consciente, eu vou dar essa oportunidade da phase ganhar da FURIA aqui pra perder na final, tá ligado? Porque aí o GUERRI vai trabalhar todo o anti-tático pra final e a gente vai brocar no QUERRI. Então, a FURIA perderia pra phase aqui. Porque se passar 3-0, passa muito salto alto também, tá ligado, Oguinho? Não pode passar 3-0. 3-0 é ruim passar 3-0. Qual o mapa também, né, cara? Que cai no mapa aí que a gente pega... Não, se cair aqui... É porque... A gente de CP no segundo half... Não, é por... Tá duro com a phase. Tem que ver qual é a... Pô, a miragem, a gente espancou a phase na miragem, né? Espancou até a gente entregar. A gente espancou a phase na miragem. Foi tudo depois da facada do nosso... Até a gente entregar, a gente espancou. Vou deixar aqui a phase passando porque eu assisto Donos da Praça e eles respeitam muito o Kerrigan, né? Beleza. Aqui seria phase herói que pelo 3-0 e é phase. Herói que não tá tudo isso. Nave Ence. Rapaziada, o consciente. O consciente. Vocês sabem que a Ence vai ganhar da nave aqui, né? Vocês estão ligados que a Ence vai ganhar da nave aqui. Mas eu vou botar a nave pelo lúdico. É o simple, né, cara? Não tem... Vou botar a nave pelo... A Ence vai ganhar da nave aqui. A Ence vai ganhar. É difícil tu falar qualquer... Mano, qualquer jogo tu falar pô, o simple vai perder. Não é fácil falar isso. É o simple, tá ligado? Beleza. Imperial e Astralis. A gente vai pelo lúdico ou pela consciência? Porque Astralis, mano. Os caras tão com mira, véi. Foda-se. Mas tem o Far League também, né? O Far League ele entrega. A gente tem FNX, né? Não. Far League, FNX, FNX, muita coisa, pô. Far League é o caralho, gente. Far League, vai dar uma quanto Fally na Alp, pô. Qual é, cara? Beleza. Lancei Imperial. Lancei Imperial. Copenhagen, Flames e BigaCopenhagen, Flames. G2 e... Caralho, G2 e Gambit. E eu vou te falar da Gambit. Tu acha que a Gambit tá bem? A Claus9 tá bem? Não, mas eu acho que eles crescem em LAN. Eles vão ter que esperar o... Mano, se o Monagir também... Pô, mas a G2 é full LAN, mano. É, aquele dia... É, cara, depende de muita coisa, cara. É foda do Carvalho MD1 assim, mano. É mapa, é dia. A G2 é full LAN, véi. No escuro eu apostaria na C9. Tipo assim, dinheiro. Tem 50 contas. Aí eu boto aí na C9. Gambit é full online, pois é. Essa é a fala do Michel, pô. FURIA e NIP aqui é FURIA com certa tranquilidade. Liquid MBR pelo 0,3, rapaziada. É, MBR vai ganhar, né? Liquid é o cacete. MBR. E aí, vocês vão se despedir do Zayu 0,3 do Major, beleza? VP. Pô, tá louco aí. Vocês vão se despedir do Zayu 0,3 do Major. Cara, ele vai pegar FURIA, vai mamar. Ele vai pegar Astralis e vai mamar. Se bem que ele contra o Far League de Alpe, né? Eu vou te falar, se for assim, na VP, eu acho que da Vitality. Tem um mundo. É, é. Olha só, mano. Aí é MD3, né? Aí é MD3, né? Já muda o jogo. Se a gente botar a Vitality passando da Astralis, vira Astralis MBR no 0,3. Muda tudo, moleque. Olha só. Vira herói que... Cara, se... Nossa. Não, pera. Se a gente botar a Vitality ganhando da Astralis, vira nave e phase no 2,0. Phase... Phase, né? Phase. Vira herói que ENCE, ENCE, vira FURIA e Copenhagen FLAMES. Furiu-da. Foda-se Copenhagen Flames. Eles não tem o Furico, né? Imperial e Vitality. Porra, é foda. Não consigo contra o Far League, cara. Aí é muito... Coração bate muito, é o Far League, né? Subestimei muito esse Copenhagen Flames? Não, não subestimei, não. Até porque, ó. Se a gente botar um mundo que passa Copenhagen Flames, muda tudo aqui também, ó. Olha esse mundo aqui, ó. Copenhagen Flames contra o Imperial. Dando Copenhagen Flames, vira FURIA e Gambit. No 1,0. Muda a porra toda, velho. Vira Imperial e G2. É foda, mano. O moleque Imperial não pode nem sonhar em perder pra Copenhagen Flames na primeira rodada, velho. Porque depois seria FURIA e G2 Imperial e depois uma Vitality Imperial, velho. É. Ou uma MIBR Imperial também pode ser. Nossa senhora, mas muda pra pior demais. Não pode... Não, a Copenhagen Flames é forte, cara. Mas a gente tá aqui pelo lúdico, entendeu? É, é. Porque se for pra botar o Palpite Consciente, o Palpite, porra, Palpite Sereno, Sincero do Analista, talvez você botasse Copenhagen Flames aqui contra o Imperial. Mas a gente é brasileiro, então foda-se a Copenhagen Flames, entendeu? Vamos tentar finalizar esse bagulho aqui, vamos lá, ó. Eu vou botar assim, ó. A primeira rodada tá feita. Aqui tá feita. É a BIG, aqui é a BELEZA, aí é a FURIA, beleza. Aqui seria a FURIA e PHASE, aqui eu botei a FURIA até perdendo. Beleza. ANS, aqui tá certinho. VITALIS, que é o do ASTRALIS aqui, beleza. NAVE PHASE é PHASE, aqui é ENS, aqui é FURIA, aqui é VITALIT, Imperial, o chat vai decidir. Botei Imperial, vou pelo lúdico. BIG G2, G2, GAMBIT, NIP, GAMBIT, ASTRALIS, MBR, ASTRALIS, infelizmente. LIQUID VP, VP. Passaria 3-0, PHASE e ENS. NAVE IMPERIAL no 2-1. Aí seria a NAVE, hein, rapaziada. Aí seria a NAVE, hein, velho. É difícil não botar a NAVE aí, né? É, velho. É difícil. HEROIC G2, 2-1. G2, FURIA e G2, FURIA e G2, FURIA e GAMBIT, MD3. FURIA. FURIA, né? Vamo vingar aquele Major ao Inferno lá que a gente não ganhou. Foda-se. Tô puto. Tô puto já, mano. Na moral, vou ofender esse Robert lá no mesmo. Mentira. Cara, e o Robert? Vou ofender, ele vai nem perceber. Ele vai ter dois campeonatos, tá ligado? Nossa. Vou ofender ninguém, não. Vou ofender, certo. Tô puto já, mano. VP e BIG. VP no 1-2. 1-2, NIP e ASTRALIS, ASTRALIS. 1-2, Vitalis, Copenhagen Flames. Tu não tá contando com o DEVICE, né? Tu não tá contando com o DEVICE, vai jogar, né? Não, não tô. E aqui o Zayu se despede 1-3. Copenhagen Flames. Niko 2 elimina o Zayu. Pode ter certeza. Cara, existe o mundo da Imperial passar, manhã. Porra, Imperial e VP, velho. Dá pra sonhar, mano. Aqui, Heroic e ASTRALIS é Heroic. Gambit e Copenhagen Flames é Gambit. Imperial e... Existe o mundo, mano. Claro que existe, pô. Existe o mundo pra caralho, velho. Pô, ficou bonito, manhã. E aí, como é que seria o Champions? Nave e Imperial. Cara, existe o mundo da final de Major for Imperial, manhã. Cara, eu vou falar aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha que legal. Olha que legal esse mundo aqui, ó. Olha que legal esse mundo aqui, ó. Olha que legal esse mundo aqui. Olha que legal, olha que legal esse mundo aqui. Olha que legal, velho. Cara, tu ia tá maluco, tá ligado? Olha que legal esse mundo aqui, irmão. A final do Major é MD3 ou MD5? MD3, né? Também, né? MD3 também. MD3 mesmo, MD3 mesmo. Pô, a Fúria tinha ganhado a Ence aqui, mané. Pô, se existisse um mundo desse aqui também seria legal, hein, velho. Cara, só que é difícil tu ver hoje, tá? Espero que esteja errado. A nave tomando a sapecada da Imperial é difícil de ver, tá ligado? O mundo tinha que ser mais justo com a gente. Vamos ver. Mas aqui, ó. Pelo menos o nosso redondo está garantido, então, né? Nosso redondo aqui a gente já fez. Quem ficou 0-3 no nosso redondo? Renegades e Bad News Eagles. Beleza. E quem ficou 3-0 foi G2 e Ence. Cara, eu acho que eu vou apostar, de fato, na Ence 3-0, mané. Tá por reto. Eu vou apostar nessa Ence 3-0. Esse aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Ence 3-0. E aí, no 0-3, vou botar Renegades. E quem que a gente puxa aqui pra ser o outro integrante desses set aqui, rapaziada? Puxa uma Liquid? É isso? É, eu vou botar aqui G2, Astralis, Vitality, Outsiders, Imperial, MIBR, Liquid. É que eu não gastaria o... O 3-0 na Ence, né? 3-0 na Ence, né? É a borrice, né? Mas quem que eu troco pela Ence, então? Boto a Liquid 3-0? É isso? Eu boto a Liquid 3-0? Vocês querem que eu faça isso? É duro. Boto a Ence aqui. Ence... Eu acho que o Ence 3-0 vai acontecer, mano. De verdade. Mas é um... É um... Mas é um redzinho se a gente mamar, né? Mano, eu vou postar, eu vou postar. Ah, mano, isso aqui eu sou... Porra, entendeu? Aí, ó. No último tu ficou com um redondo de diamante, né? É, fiquei platinado, porra. Tem que respeitar, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o redondo que você deve fazer do chat. Corajoso. Redondo corajoso, entendeu? Um redondo corajoso. Esse é o redondo corajoso. Corajoso.